Ela deu menor, lombradão, na festa das burguesias Ela deu menor, lombradão, na festa das burguesias Esse aí tem cara de santo, mas gosta de uma putaria E que tem cara de santo, mas gosta de uma putaria Vai, cheia da amiguinha Enquanto ela me mama, eu vou chupar sua bucetinha Vai, cheia da amiguinha Vai, pronta pra hoje Cheia da amiguinha Vai, pronta pra hoje Enquanto ela me mama Sai porque de menor se tá dando trabalho Mas vou te falar, de menor se riqueza trabalha Eu vou te falar Abre as pernas e arredonha Vem fuder como ninguém E hoje tu tá na binário Só que isso tem um porém Vai foder que a tropa é setecentos por minuto Vem lá da casa do caralho pra botar na binária ou no papagaio, né? Ela vem de longe pra dar o bucetão pros vagabundo Ela vem de longe pra dar o bucetão pros vagabundo Ela vem de longe pra dar o bucetão pros vagabundo Vem de lá da casa do caralho pra dar o bucetão pros vagabundo Ela vem de longe pra dar o bucetão pros vagabundo Ela vem de longe pra piorar o pai dela é polícia Mas se ele brotar na favela eu corro Mas é o que, né, Henrique? O cara sai da casa do caralho pra dar bucetá no morro Vem da casa do caralho pra dar bucetá no morro Vem da casa do caralho pra dar bucetá no morro Vem da casa do caralho pra dar bucetá no morro Tchau, tchau.